. 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 Isso é loucura. Parece que a cada passo que damos tem alguém olhando. Urca, é um filme de terror. Ele não é inacreditavelmente lindo. Eu duvido você gritar, eu amo Phil Dalton com toda a força. Você não gritaria? Ficou maluca? Acho bom não duvidar da April. Ela não grita. Vocês vão fazer a gente ser expulsa daqui. Anda, vamos. Vamos embora. Não, não. Meu nome é Karen Riley e eu amo Phil Dalton. Não acredito. Desculpe. Aí, dá um tempo. Vou ver o Brian. Espera aí, eu estou com medo. Estou com medo.